Estava nem como vestia, e a culpa não era minha Nem onde estava, nem como vestia E a culpa não era minha, nem onde estava, nem como vestia O estuprador és tu O estuprador és tu O estuprador és tu O estuprador és tu É a polícia Os juízes É o estado O presidente O estado opressor é o macho estuprador 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 Estuprador és tu Maria L. Presidente, o assassino dela é amigo do presidente Daniel, presente, o assassino dela é amigo do presidente, estuprador és tu!